É isso aí pessoal, sábado 12 de janeiro de 2019 Continuação do vídeo que estava gravando agora há pouco, que ultrapassou os 9 minutos E agora estou aqui entrando no emissário submarino, olha só que bonito aqui a praia do Zé Menino A ilha Urubuqueçaba E entrando aqui na ciclovia do emissário submarino Tem umas musiquinhas ali, sempre Olha que bonito aqui o final de tarde Final de tarde aqui Cor do Sol Olha só que bacana Sempre tem alguma musiquinha Ao teu lado Vem ir aê Aqui Olha que bonito Olha que bacana O contorno aí Da ilha Urubuqueçaba Bonito né Final de tarde Eu aqui na ciclovia com a bicicleta Contemplando aí esse final de tarde ali Olha lá que bonito o mar A ilha Urubuqueçaba Lá a ilha Porchat mais adiante São Vicente E isso aí Você vê que vários estilos musicais a gente tem aqui né As pessoas ali observando Todo mundo querendo apreciar um pouquinho Da visão aqui né Mas aqui é a pista de skate do emissário Na verdade a gente chama aqui de parque municipal Roberto Mário Santini Que é a plataforma que foi construída para justamente a instalação dos dutos do emissário submarino São as tribulações Olha que bacana Aí a Urubuqueçaba E também ali à frente O monumento Tomi Otaki Que é um monumento em homenagem aí à imigração japonesa E é isso aí pessoal Bike Vlog Neste dia 12 de janeiro de 2019 Olha que bonito O emissário submarino Com o monumento Tomi Otaki Valeu Vamos ver mais um pouquinho aqui Para ver A iluminação Da obra de sábio Que a gente tem daqui Vamos entrar aqui Por ano E a gente vai ter uma visão Do mar E também Olha só o oceano E também Toda a orla de sábio Neste final de tarde Valeu Grande abraço E até a próxima E até a próxima